Caralho! Tem de porra nenhuma! Tem de porra nenhuma! Acho que é BR! Deixa eu ver aqui no kit... Bom, eles tem aqui... Engenheiro... Médico... Comandante... Hummm... 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 Que tal... Hummm... Hummm... Onde está ele? Se alguém play... ...project real de meus amigos... Porra... Porra... Já deu um minuto ao caralho... ... ... Shin... ... Ah, o objetivo é... Golfo 3, Golfo 3 Faz as ondas no esquadrão O que é esse cara aqui? Caralho, não é nada, hein? Tinha um kit... Não, não tinha... Ah, foda-se! Qual a situação do objetivo? Bom, vamos fazer uma análise do terreno. Nós temos um blindado. Ali, acredito que aqui, olha... Ele joga certinho. Isso aqui é um morro. Um morro. O blindado está transpondo. Golfo de combate. Norte. Certo, eu vou... Tomar uma posição... Elevada. Ele dorme em frente ao ombro. Vamos no olhar, garoto. Certo, eu vou encarar os dois divulgadores. Cheio de uma posição de fora... Eu vou encarar a posição... Eu vou encarar a posição de fora... Não, não, não... Fá. Vamos apagar essa posição... Sintra, Romano... Me acarar a posição de fora. Lá, eu vou encarar a posição da sua cara? Fala, vamos lá! Tem fogo de mim lá! Ficando em posição desse mundo aqui! Está lá na frente. O CA está mais ou menos aqui. Tem um murro ali na frente. Positivo. Positivo. Estou passando pelo flanco aqui. Peguei uma posição elevada aqui no terreno. Estou avançando ali para o Golfo Mike. Golfo Mike. Golfo 4 ali. Positivo. Positivo. Eu só não estou mais na ativa. Estou na reserva. Mas servi sim. Matou um ali. É provável que tenha nenhum tiro. Estou olhando muito o mapa. Olha. Grupo Farmer. Padrão. Serviço. Faxina. Missão. Tudo padrão. Serviço. Faxina. Missão. Tudo padrão. Faxina. 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 Os caras quase zumbaram o EB, né? Ah, o monstro tá na frente ainda. O que é isso? Falou a combada. Deiteiro. Como é que não tem ninguém aqui, cara? Como é que fosse? Era o que? Era a TG? Era o tiro de guerra? Era a TG? Era o que? É, o que significa essa marca amarela? Essa marca aí, o contato? Eu estou fazendo um sonho aqui. Por que que não tem uma metralhadora chinesa aqui, ó, do chinês, alemão? Vocês não pensaram nisso? Flackear aqui, não tem ninguém do nosso time aqui, ó, filmado aqui, ó. Não tem ninguém pra esse lado aqui, ó. Ninguém, 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 ninguém. Se o camarada, deixa eu ver, não sei se o cursor tomava... Mas se passasse pelo H aqui, ó, saísse ele da Forest, 150, ali do... Do Delta 8, passasse, transpôsse marcha ou veículo até o H9. Ou até aqui pelo Golfo, Golfo, Golfo 8 e ir subindo. Golfo 7, Golfo 6, até aqui na minha posição. E a bandeira virou pra nós. Ah não, pô. Tô confundindo, cara. Eu nasci em FOB. Por isso. Nossa, confundi tudo, confundi tudo, confundi tudo. Tô achando que eu tô de alemão, cara. Porque eu nasci aqui, ó, eu tô vindo pra cá, ó. Puxando pra cá. Bizonhei. Fazer canguru aqui, ó. Sentado em 2. De pé em 2. Sentado em 2. De pé em 2. De pé em 2. Sentado, cara, que às vezes você anda muito. Então tá no caminho, na posição certa, pra atacar a outra bandeira. Na volta, eu tô de novo. Agora eles vão ter que fazer um... Agora sim eu vou ter contato. Não tem que me suicidar, cara. Só pra... É que andece tudo. Que porra, tá, cara. Marxas infinitas. Parece que nem me chansão lá enquanto isso. Vai andando aí, agulhê. Não. 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 O que é isso? Tô indo pro... ...northal do posto. Mas aqui o pessoal... ...no começo ele tava cagando pra mim. Campo aberto, puta parada. Tô indo pro... Tô indo pro... Caralho. O que? Sarchilaria? Tô indo pro mundo aqui do meu lado. Certo, acho que os frontos estão dominados. Tem um blindado nosso ali. Carro de combate. Esses caras são doçura. Tô indo pro mundo aqui do meu lado. Tô indo pro mundo. Olha as coisas vermelhas marcadas ali no... ...no... 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 ...dou um tiro, dou um tiro. Ah, morri. Foda-se. Muito bom dar não prestando atenção em mapa. Ah, isso é impossível de ser de médico, meu irmão. Ah, não. Foda-se. Será que é uma boi dana nascer de granadeira? Não vai nascer de... Não vai nascer de granadeira. Foda-se. Estou um paredo. Foda-se. Não pertence ao seu esquadrão. Ah, tá bom. Que susto, gente. Já ia metralhar vocês. Já ia metralhar vocês. É, estou... Estou ciente. Eu vou para... Eu vou para... Eu vou para o nosso poste, meu irmão. Eu vou para essa porra. Estou voltando. Estou recuando aí para o objetivo. Eu vou para a internet. Eu vou para a internet. Estou voltando. Você fazer uma pessoa? Você vai me encontrar? Estou voltando. Eu quero que você faça um cara lá. Eu vou parar a primeira. Eu vou fazer minha manhã. Eu vou dar uma vez aí. Eu vou pegar o nosso poste. O que é isso? Cuidado, cuidado, tem blindado aqui, vem com inimigo aqui Solicito, solicito anti-tank na minha posição Se o comandante puder fazer contato aí com um blindado mais próximo aqui Tem blindado no NW, blindado no NW Puta Excelente, excelente Ah, nada, 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 nada Agora eu vou botar aqui Não sei o que fazer cara, não sei qual que é de campeonato, sei lá, pegar essa porra aqui mesmo e foda-se mesmo, ó tem blindado em direção a White Mills São dois, se não me engano Vou nascer ali, que ali eu consegui pegar uma... uma telha daquele pesado Ah, matei-se, cuidado, então, cuidado, tem blindado ali Tem blindado aqui na foda aqui Tem blindado aqui Tem blindado aqui Tem blindado aqui Tem blindado aqui na minha posição Tá caçando a fóbica Ai ai, vamos tomar Ele não destruiu a fóbica aqui na minha posição. Vai estar caçando. Fica quieto. Fica parado seu rombado. Caralho filha da puta. Não pode ser o ultimo. Porra, me ajuda ai cara. Me ajuda ai filha da puta. Sai, sai. Sai daqui, sai daqui. Porra, ele ficou botando cara. Se tivesse ficado paradinho. Consegui colocar um C4 nele. Filha da puta. Sai daqui. O helicóptero inimigo aqui em. Não ta. Não. Não. Também. Primeiro, mesmo depois. Eu estou tentando dar uma volta gigantesca aqui. Primeiro, eu estou tentando. Você tem um jogo, você tem um jogo, você tem um jogo, você tem um jogo. Você tem um jogo. Doin' play. Hum? Camos! Ficou novos de atos contra o que é sharem vinte. Desculpa! Camos, acima! Ah! Ficou, atua! Ficou! Para de novo, atua! Senão, atua! São ilegal! Parece que o inimigo está aqui. Morro! Não tem como falar pra esse blindado que tá aqui perto de mim que ia avançar não? Ele tá no... H5. Hotel 5. Nossa, blindado. Só que ele tá olhando ali, olhando por nada. Ele tá tentando subir um morro ali, eu acho. Ele tá depois do morro. Ele tá depois do morro ali. Acredito que tem inimigo... H2. H2. Eu vou fazer isso. Ele tá avançando a bandeira. Galera, eu vou avançar. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem uma MG3 no norte, cara Ela tá... Dando tiro pra cá Oh Qual é a posição? Vou lançar a granadeira, vou lançar a granadeira Vou lançar a granadeira Avançar Vou lançar Vou lançar pela direita Vou lançar Vou lançar pela direita Estou ferido Aliado chegando, aliado chegando aqui atrás Comandante foi o 2 Avança, avança, avança Muito boa, muito boa partida Não fiz muita coisa Acho que os caras que eu matei reviveu Crédito social subiu XinPi Morri 3 vezes, não matei ninguém Eu matei duas vezes aqueles caras lá Ficando primeiro Ah 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 Ah